Danilo, nós estamos na rua Ceroa da Mota, rua do Hospital Aldenorabelo, onde uma situação recorrente tem atrapalhado a vida de muitos motoristas aqui. Por falta de estacionamento, quem precisa ir ao hospital acaba deixando o carro aqui nessa rua. Mas o que acontece é isso aqui, nós temos aqui a marca dos carros que foram removidos, apenas hoje pela manhã três carros foram guinchados e a reclamação de quem precisa atendimento aqui no hospital é muito grande. Hoje nós conversamos com um guardador de carros aqui que não quer ser identificado, mas presencia constantemente a reação dos motoristas por conta dessa situação. Muitas das vezes saem chorando, saem chorando porque você sabe, não é fácil você estar com um paciente, no tratamento ecológico, aí vem para cá para estacionar seu carro, o hospital não oferece estacionamento, vem para estacionar, não tem, quando chega seu carro está lá para esse MTT. Aí você já está tendo gasto com medicamento, tem todo o sofrimento da doença, aí ainda tem o seu carro removido. Nós também conversamos com motoristas que têm vendas de lanches aqui do outro lado da rua. Nós como podemos ver aqui, os carros eles ficam estacionados, também existe uma reclamação sobre o posicionamento desses carros, mas desse lado direito eles não são guinchados, porém não tem espaço para todo mundo. Naquela banquinha ali tem uma vendedora que sempre precisa descarregar mercadorias. Segundo o marido dela que faz esse apoio logístico, é muito difícil quando não tem vaga aqui, porque do lado esquerdo se colocar o carro, mesmo que seja rápido, a SMTT faz o reboque. Sempre boto o carro aqui, não boto desse lado, às vezes eu boto rapidinho, enquanto descarrega, quer dizer, não tem vaga aqui, mas sempre quando não tem vaga aqui eu boto ele lá embaixo, para evitar esse tipo de problema. Sempre teve isso aí, quase todo dia ele se reboca o carro daqui. Nós estamos com uma motorista que precisou retirar o carro aqui às pressas antes dele ser rebocado. Como que é essa situação quando você precisa vir aqui ao hospital? É difícil, é constrangedor, meu nome é Elisângela, eu faço tratamento aqui há muitos anos, desde 2013, hoje tive que tirar meu carro às pressas, já deixei antes ali, já tive vários problemas, inclusive no ano passado foi arrombado, assaltaram, levaram minhas coisas, inclusive minha bolsa, tudo que tinha dentro, entendeu? É muito difícil para a gente que chega aqui, quer estacionar e não pode, não tem lugar, e quando pensa que não está lá dentro do hospital, chega aqui, eles estão aqui, quando não estão mutando, estão rebocando, estão levando, foi o que aconteceu comigo hoje. Essas são as informações, eu volto com você, Danilo Kixaba.